A CIDADE NO BRASIL Senhora, seu cartão de resposta, por favor. Ainda não acabei, não. É que o tempo da prova já acabou. Então, seu cartão de resposta, por favor. Só um minutinho. Eu não posso esperar mais nenhum segundo, candidata. É sim. É, não, não, porra. Eu acabei que eu não acabei! Que nada, pô. Suelen vai crescer assim? Sem dar valor a nossas coisas? Lulu me contou desse babado aí, viu? Minhas não tem querer, não, Janine. Você tinha que ter levado outra boneca assim, acabou. Ela ia chorar, mas depois esquecia. Aff, ainda bem que você não é mãe. Hum, não acredito em nada forçado, né? É, amiga, mas assim, ela nunca vai entender que é importante sim, ela gostar da cor dela. Suelen tem que ver pra valorizar, entendeu? Uxi, e não tá vendo, não? Eu, Lulu, manha, essa comunidade é toda preta. Eu sei, amiga, mas eu tô falando dela ver a mãe dela chamando mais atenção, sabe? Evito, concurso, essas coisas. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu concordo com Jaqueline. Acho que você podia, sei lá, participar de um desfile. Um concurso, essa beleza? Agora... Você foi pega com uma grande quantidade de euros ilegais, tentando sair do país. Eu já disse de quem é a grana, o que vocês querem mais? Só me diz pra quem você entrega o dinheiro. Eu não sei. Sim. Não tá ajudando. Eu tô perdendo meu tempo aqui. Eu achei que ela quisesse ajuda, La Corp. Deixa que ela resolve com Belinda. Espera! Tá. Tá, eu conto tudo. Eu sou criminosa? Eu sou criminosa. Sei a minha função. Sei a minha função. Eu deixo aqui uma pergunta. E se eu não desempenhasse a minha função? O que seria da polícia? O que seria do judiciário? E eu vou além. O que seria da comunicação? O que seria do jornalismo? Sem falar nas fabricantes de algemas e das empresas de seguro. Inquietante isso, né? Reflitam. Impressionante.